Salve, salve, rapaziada! É a Kailizinha pra mais um videozinho aqui no canal E família, no vídeo de hoje, você que está vendo Tenha um bom dia, uma boa tarde Ou uma boa noite Não sei qual horário você está assistindo esse vídeo E eu venho desejar aí que Deus abençoe Grandemente o seu dia, ou a sua tarde Ou a sua noite, né? Então é isso, tropa Eu vim trazer aqui mais um packzão Insano de textura pra vocês Vocês que curtem aqueles packs de textura Muito brabo, muito da hora, do Farias Do Drop, do Ryzer Esses caras que estão sempre trazendo um pack Que da hora aí Eu vim trazer aqui, esse pack aqui Instaplayer 4v4 aqui Do Farias, beleza? Tem muitos que da hora, a camisa de time Mano, surreal esse pack Tá muito, muito da hora, muito sono mesmo Eu garanto que vocês vão curtir bastante E uma coisa que eu vim pedir a vocês aqui Falar primeiramente Desculpa, né? Porque eu não postei vídeo todo dia Eu tava postando um dia sim, um dia não Por conta que eu tava vendo se daria certo Desse jeito aí, pra ver se as visualizações Melhorariam, entendeu? Ia melhorar Então vou voltar com tudo Todo dia vai ter vídeo tranquilamente Beleza? Pode ficar de boa aí Você que tá sempre fortalecendo os packs Assistindo aí até o final Beleza? Então é isso, rapaziada Eu vou ensinar aqui o tutorial primeiro De como colocar a textura na sua conta E depois aí Eu vou botar aí a musiquinha de fundo E colocar aí as texturas muito top Pra vocês verem como é Com o tal pack, mano Tá surreal, rapaziada É o seguinte, família Se você tiver no seu emulador Como eu sempre ensinei pra vocês Você vai ter que ir no seu Google Chrome E colar o link Que eu vou deixar Só que pelo encurtador Você vai passar pelo encurtador É muito fácil passar pelo encurtador Depois você vai vir aqui, ó Clicar Pra fazer o download da textura Fez o download? Qual o próximo passo? Relembrando Deixa o jogo fechado Beleza, rapaziada? Eu vou deixar aberto Porque eu já coloquei a textura Não tem precisão De eu mexer mais em nada Aqui Eu só vou mostrar O passo a passo aqui Beleza? Você chegou no pack aqui Você vai vir nos downloads E vai ter aqui, ó Farias FF pack de textura Para 4v4 V1.rar Beleza? Vai ter esse pack aqui Você vai dar só um clique em cima E clicar no nome E extrair aqui Automaticamente Ele vai fazer a extração da pasta aí Muito fácil Rapidão Ele faz automaticamente Sozinho Depois você vai abrir a pasta Você vai vir roupas Vai ter aqui, ó Com roupas na padrão Ou sem roupas na padrão Você escolhe Eu botei sem roupas na padrão Com roupas na padrão Você abre a pasta Aperte seguro E clica no nome em copiar Vem na memória interna Android data Aí você clica na tabela aqui Marca a opção Aplicar para todos E substitui Beleza? Depois o que você vai fazer? Você vem aqui na... Deixa eu voltar aqui Vem nas armas E vai ter os efeitos da roupa Beleza? Vai ter os efeitos da roupa aqui Você aperta e segura Copia Vem na memória interna Android Eita Android data Marca a tabela Aperta Clicar para todos os arquivos E substituir Depois você volta lá nas armas Vem só os efeitos de roupa E tudo com esquina padrão Tudo isso você vai fazer Dessa forma aí Não tem segredo Muito fácil Depois você fez tudo aí É lembrando O jogo tem que estar fechado Você entra na sua conta aí E já vai estar o pé Se caso der aquele bug De ficar carregando O que você vai fazer? Você vem aqui no z-arquiver Memória interna Android data Freecon.dts.freefire.th Files Content Caché E você escolhe essa pasta aqui Chamada Compulsory Se caso Excluir essa pasta E ainda está bugado Você volta aqui na pasta Vem em content caché E escolhe essa pasta Ele vai excluir todo o download De lá Você vai ter que fazer o download De novo Isso aqui Esses downloads aqui Esse centro do download E aí o pack vai pegar de boa Beleza minha tropa Então é isso Curte bem a textura E vocês vão gostar E tá ligado Bora aqui Bora rapaziada Vou deixar com minha bica Hoje Tá ligado Tchau 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 Amém. 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 ou nígão o tutorial top do elizinho a lenda o steak a camisa do parissa germain expecta surreal rapaziada compartilha o vídeo também vai sair no card como colocar textura é também beleza então tá ligado olha a camisa braba mano vamos alô o pek tá muito insano tropa olhe isso mano a roupa rosa rapaziada a roupa rosa a roupa rosa ali é braba velho vai ficar vai ficar rara aquela roupa mano por favor e aí o o Calça InstaPlay também, que a galera usa a N4V4. Angelical Insana. Eu gosto da Nike. Eu gosto da Nike. Olha, os sapatos do azul aí na bota. Tá vendo? Quem não tem um sapato do basquete, vai estar de boa aí. Vai estar suave. Mesma coisa na bota padrão. Beleza, rapaziada? Vamos usar esses skins aqui. Deixa eu ver se tem... Deixa eu ver se tem... Perfil. Um perfil da hora. Não tem o fundo. Deixa eu ver se tem no mestre. O que eu fiz aqui, minha topa? Galera, vocês acreditam que eu consegui colocar... Aquela barra do Windows pra cima, mano. Ai, não é grosso não, menino. Meu Deus, é mais. Vamos ver agora as skins das armas, minha tropa. Não botei skin de arma na padrão. Não botei, hein? Na verdade, eu não coloquei skin de arma nesse pack. Eu não... Não adicionei. Beleza? Mas esse foi o vídeo, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Beleza? Deus abençoe a vida de todos vocês aí. Que tá sempre me ajudando. Sempre fortalecendo os packs. Vou colocar também o link na descrição fixado. O link do TikTok. Quem ainda não me segue lá. Eu também tô fazendo live por lá. Beleza? Enquanto eu tô ao vivo cá no YouTube. Na Bui, eu tô fazendo também no TikTok. Então, vocês que não me acompanham ainda. Que querem me acompanhar no TikTok. Eu posto vídeo de clipada de famosos. Não é em si meu. Entendeu? É de outras pessoas. E breve eu posto a meu também. Quando tiver uns clipes da hora aí. Uns clipes engraçados. Eu vou postar também lá. Beleza? Então, deixa o likezão no vídeo aí. Que Deus me abençoa grandemente a vida de todos vocês aí. Coração pra todos vocês aí. E... Eu vou voltar a fazer vídeo de webcam, mano. Que eu sei que vocês curtem bastante vídeo com webcam. Beleza? Então, vou mandar um salvejão aqui pra geral aí. Que tá sempre me ajudando nos vídeos. Sempre fortalecendo. Deixando o like e compartilhando. Se você quiser um salve pra o próximo vídeo, mano. Então, já deixa nos comentários aí. Manda os salvejão no próximo vídeo. Que mais tarde eu já vou gravar. Eu já vou deixar programado. E gravar. Mandando aquele salvezão insano pra vocês aí. E tamo junto é nóis. Fique com Deus. E tamo junto. And os salvejão. Fique com Deus. E aí E aí